Hoje estamos aqui no GTA V e eu estou fazendo uma zoeirinha muito, muito zoeira mesmo Eu peguei esse carro aqui emprestado com o meu primo e disse que eu precisava pra uma reunião Mas eu não tinha reunião nenhuma marcada, então eu vim aqui na praia porque tá chovendo E tem muita, muita areia com água, tipo, a areia tá molhada e meio que vira um barro Olha só o que eu tô fazendo com o carro dele, eu tô sujando muito, muito o carro dele mesmo E vou entregar pra ele o carro todo sujo e eu vou dizer que a reunião era no barral, pessoal Isso vai ser muito, muito engraçado, então se você já curtiu isso, já vai deixando o seu like no vídeo Se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura, não se esqueça, eu posto dois vídeos novos todos os dias Um às 10h30 da manhã e o outro às 18h30 da tarde Agora eu já vou levar esse carro pro meu primo, vou entregar pra ele, o carro já tá sujo, já fiz a minha parte E eu queria falar pra vocês que hoje à noite temos algo muito, muito sinistro Nós vamos ir atrás de uma pessoa muito, muito malvada Ela tá sequestrando outras pessoas e é por isso que a gente vai até lá Eles chamam ele de um malvado do Halloween aqui no GTA V É, esse foi o nome que deram pra ele, então a gente vai chamar ele de malvado do Halloween A gente vai atrás dele hoje à noite, mas antes eu vou entregar o carro pro meu primo Vou comer uma pizza, vou bem tranquilamente Porque hoje à noite a gente tem uma grande missão, uma missão muito, muito importante E eu já cheguei em casa e agora estou tomando um banho de piscina enquanto eu aguardo a pizza chegar Eu pedi três pizzas pra mim, eu acho que três pizzas chegam pra eu matar a minha fome E vocês não tem noção, mas meu primo ficou muito, muito bravo comigo Porque eu sujei todo o carro dele Sério mesmo, o carro tava muito, muito limpinho E o carro ficou totalmente sujo Mas faz parte galera, acontece mesmo Eu fiz de propósito, mas hoje à noite o negócio vai ser muito, muito sério Porque eu vou sozinho pra lá Eu vou totalmente sozinho A Ravena não tá na cidade, ela foi passear sei lá pra onde Então né, eu vou ter que ir sozinho, vou atrás Olha só minha família Eita, minha família não, só minha esposa Ela tá olhando pro telão ali, mas não tem nada Eu já comi a minha pizza, tirei um cochilo E agora são 22h38 Já tá na hora de eu pegar meu carro E partir para o local Do malvado do Halloween A gente vai até a casa dele Porque eu sei exatamente onde é a casa dele A gente vai lá passear, trocar uma ideia com ele Ver se ele tá em casa Tomara que ele esteja Que daí vai dar tudo certo Eu tô levando várias armas Várias coisas Pra caso ele queira dar uma de engraçadinho pra mim Eu vou atirar nele Porque ele não pode sequestrar as pessoas aqui do GTA V A gente vai acelerado Hoje nós vamos trabalhar sozinho Todo mundo aí torcendo pra dar certo Quanto mais likes tiver nesse vídeo E mais pessoas estiverem inscritas no meu canal Mais chances tem de tudo dar certo Então eu quero que você torça muito Então escreve aí nos comentários Eu tô torcendo, beleza? E escreve aí que os melhores comentários Vão tá ganhando o coraçãozinho E nós já estamos muito, muito longe da cidade E estamos quase, quase chegando Até a casa do malvado do Halloween Eu não vejo a hora de entrar na casa dele E ver se tem algum inocente lá Ou o que ele está fazendo com as pessoas Eu tô levando várias armas Porque qualquer coisa que ele for tentar fazer contra mim Eu vou atirar bastante nele, pessoal Ele não pode fazer isso com as pessoas E eu vou mostrar isso pra ele E olha só onde acabamos de chegar Chegamos em frente à casa dele Eu vou deixar meu carro aqui Aqui tá o carro dele Deixa eu pegar uma arma Que eu já vou indo mirando Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nossa, velho, só os tonéis Algumas coisas assim Deixa eu ver Eita, tem luzes ligadas dentro da casa Vamos entrar rápido Que ele pode estar aqui dentro ainda, pessoal Vamos, 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 vamos Eita Beleza A luz tá ligada Eita, tem um manequim aqui vestido Que susto, velho Nossa, tem onde ele treina tiro ao alvo, pessoal Olha só isso daqui Que casa Assustadora Aqui ele quebrou a foto da mulher Eita Eita Alguém quebrou isso aqui, hein Alguém quebrou esse vidro, eu não sei como Mas alguém quebrou Ih, rapaz Olha só esse negócio flutuante aqui Caraca, molecada Tem uma arma flutuante aqui Tem mais negócio de vestido Eita, velho Eu tô com medo Eu tô ficando com muito, muito medo Eu ainda não encontrei nada Tem alguém aí? Ah, velho Tem uma porta secreta aqui Que não é tão secreta Porque ela tá aberta Eita Vamos descendo devagar Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com muito, muito medo Será que ele tá aqui embaixo, pessoal? Tomara que não tomara Tem uma pessoa Pendurada aqui Tem duas pessoas penduradas Nossa, tem uma pessoa no freezer Caraca, pessoal Vamos fechar Não consigo fechar Tá emperrada a porta Nossa, que sinistro isso daqui Caraca Tomara que isso seja Ketchup Caramba, velho Olha só Tem uma pá Tem um Nossa, tem uma reta Tem várias coisas aqui Mas não Ele não tá aqui Vamos sair daqui Porque eu não gosto desse local assim Nossa, velho Ele realmente não tá aqui Ele não tá em casa Que coisa sinistra Vamos quebrar o resto dessa janela aqui Vamos quebrar, beleza Quebramos um pouco da janela Caraca, velho Vamos quebrar essa janela aqui Pra ele saber que teve Alguém aqui E vamos meter o pé Vamos meter o pé Vamos embora Eu vou pegar meu carro Ele realmente não tá aqui Mas amanhã A gente vai voltar Novamente E vamos ver se ele tá em casa Ou não A gente vai ficar voltando aqui Todas as noites Até conseguir conversar Com esse malvado do Halloween E perguntar O que ele tá fazendo Com aquelas pessoas Tomara que todas aquelas pessoas Que a gente viu Sejam manequins E ele não tenha feito Nada de mal Com nenhuma pessoa De verdade Mas eu não sei Aquilo tá muito Muito estranho Agora eu vou voltar Pra minha casa E amanhã A gente volta Até aqui Novamente E já é outro dia São 23 horas E 44 minutos E estamos indo Até a casa Do malvado do Halloween Novamente Vamos pegar aqui A esquerda Hoje tá chovendo Bastante Tá muita Muita chuva Tá trovejando E tá muito Muito sinistro O tempo Tomara que hoje O malvado do Halloween Esteja aqui Porque eu quero Muito Muito Conversar com ele Ver se ele realmente Fez aquilo com as pessoas E se ele tiver feito Vocês já sabem Eu vou ter que atirar nele Eita Será que meu carro Vai subir aqui Nossa Caraca Tá complicado Subindo as pedras Aqui Nossa Chegamos na casa dele Pelo jeito Ele já trocou Os vidros da casa Pessoal Olha só Os vidros da casa Estão novos Vamos chegar sem Fazer muito barulho Nossa Tá chovendo demais Hoje Caramba Olha o tamanho Dessa abóbora Deixa eu ver Se tem algo de novo Aqui no carro Absolutamente Nada Caraca Galera Me deseja em sorte Eu tô com medo Entrei aqui na casa Eita Chove mais dentro de casa Do que do lado de fora Tá de brincadeira Eita Olha a bota Eu não lembro se a bota Tava aqui ontem Mas tem um pé de uma bota Aqui Nossa geladeira Tá aberta Deixa eu dar uma olhada Aqui Eita Ele comeu alguma coisa Óbvio né Ele tem que comer né Eita Agora as coisas Já tão aqui Olha só isso aqui Pessoal Caraca Velho Ontem tava totalmente Diferente Eita Alguém quebrou a janela De novo Quebrou Não quebrou Não sei Eu sei que tá chovendo Pra caramba Tem uma roupa aqui Tem uma cama Mas tá chovendo Mais dentro de casa Do que do lado de fora Vamos com a arma aqui Vamos soltar a arma Vamos com calma Eu tô com medo Eu tô descendo Eu vou pegar a arma Pessoal Vou pegar a arma Nossa Nossa Eu tô com muito Muito medo Eita Tem a sombra De alguém ali ó Dá pra ver a sombra De alguém Será que é o malvado Do Halloween Eu realmente não sei Pessoal Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eita pessoal É o malvado Do Halloween sim Sai pra lá Seu malvado Do Halloween Nossa Já dei uma coronhada Nele Eita Olha só Essas pessoas Pessoal São mesmo pessoas De ontem Ele tá correndo Pra onde é que ele foi Eita Ele tá correndo Eu acho que ele vai pegar Uma arma Vou fugir Eita pessoal Tô com medo Tomara que ele venha aqui pra cima Se ele vier pra cá Eu vou atirar nele Nossa Eu não sei quem tá Com mais medo de quem Se eu tô com mais medo dele Ou ele tá com mais medo de mim Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Eita Deixa eu pegar uma pistola Eita Sai Sai daqui maluco Sai daqui Caraca velho Eu nocautei ele pessoal Nocautei não Eita Ele tá Levantou de novo Vem Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que aqui é a única saída pessoal Ele tá muito muito frito Eu vou atirar pra assustar ele Toma Toma Tô atirando pra assustar ele pessoal Deixa eu dar um tiro nele Eita Errei o tiro Tá muito complicado Eu acertei o ombro dele Nossa velho Foi Quase larguei ele no freezer Nossa maluco O malvado do Halloween Ele não Sai Sai de perto de mim Malvado do Halloween Nossa Com esse tiro eu fiz ele virar Uma mortal Olha só Ele tava com um machado Caraca pessoal Acabamos de acabar Com o malvado do Halloween Aqui no GTA V Vamos meter o pé dessa casa Ligar pra polícia Pra eles virem fazer alguma coisa Eita velho Eu não tinha visto esse negócio aqui não Nossa o malvado do Halloween É muito muito louco Parece que ele gravava as coisas Que ele fazia aqui Que sinistro Eu vou ligar pra polícia Pra polícia Vim tomar conta do resto Eu já fiz a minha parte Vou pegar meu carro E vou meter o pé daqui Que eu tô com muito Muito medo O malvado do Halloween Está acabado Pessoal Finalmente conseguimos Acabar com o malvado do Halloween Ele não vai mais fazer mal Pra nenhuma pessoa E deu tudo certo A princípio Agora vamos ligar pra polícia A polícia vai vir até aqui Recolher ele E todos os outros corpos Que estão ali Que eu acho que são manequins Eu acho que não são pessoas de verdade Mas eu tive que atirar nele Porque ele estava sequestrando pessoas Então basicamente foi isso Pessoal Esse foi o mistério Do malvado do Halloween Que a gente encontrou Aqui no GTA V Foi um vídeo Muito, muito sublime Eu espero que você tenha curtido E se você curtiu muito esse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Do Maurício Moura E passa aqui todos os dias Em dois horários Um às 10h30 da manhã Outro às 18h30 da tarde E não perca nenhum vídeo Porque tem dois vídeos novos Todos os dias Muito obrigado por assistir